Tô bem Pode vir magrinha, as pretinha e as loirinha Mas se souber da verdade, elas vai perder a linha Não me leve a mão, é que isso faz bem por meu nome Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É, é comer gostoso, é uma puta de silica É, é comer gostoso, é uma puta de silica É, é por tanto tão, é uma puta de silica Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É, é comer gostoso, é uma puta de silica É, é por tanto tão, é uma puta de silica Pode vir qualquer uma, mas o sonho de um homem É, é comer gostoso, é uma puta de silica Acende a bomba e joga longe Agora nós tudo dinatomão, tá?